Estamos aqui no Buraco da Gia Aqui no meu cheirinho É assim, olha aí O número dela aqui, o Instagram Como é teu nome? Meirlande Meirlande, que rua é essa aqui Essa aqui é a Galeria Correia 5 Correia 5, né? Pessoal, vocês estavam pedindo Essência pra roupa, é aqui mesmo, né Meirlande? É, sim E vocês vendem no atacado, né? Também Meirlande, eu falei certo? Meirlande Meirlande, olha aí, pessoal Aí nós temos esses tamanhos e valores Esse aqui de 100ml, 12 reais Pitanga, né? Isso, várias provâncias E qual é o que cai mais aqui? Pitanga Pitanga, é seroso? E esse aqui de 200ml, 20 reais 500ml, 35 O litro, 60 reais Preços especiais pro atacado A partir de 10 unidades 10 unidades Mas vocês tem outras essências? Tem, mais de 30 provâncias É mesmo? Oxa Pessoal, ela tem muita coisa mesmo aqui Isso aqui já é pro ambiente, né Meirlande? Como é, Meirlande? Isso aqui, como é que eu tô falando? Isso aqui é o difusor, né? De ambiente Você abre É Tira a rosquinha de estampa Volta a rosca Aí coloca o palitinho E coloca as 5 palitinhas Todo dia tu só faz trocar a posição das varetas E trocar de posição é que vai soltar o cheirinho no ambiente É muito legal Funciona Já assim, a gente já tá sentindo, né? Imagina quanto puxa nas varetinhas Pessoal, essa aqui é a cerejeira Mas tu tem outras Mais de 15 Mais de 15, olha aí Pra ambiente Assim, a pessoa ligando do outro estado, você envia? Envio também Envia, né? Até a partir de uma unidade a gente já envia Aí você manda o catálogo também, né? Manda sim, só chamando no WhatsApp Só chamando no WhatsApp Olha aí, pessoal, olha Com a cana dela aqui, olha Aqui também tem burrifador Burrifadorzinho Como é que faz com esse burrifador? Isso é pra burrifar na casa? É como é? Esse aqui é pra roupa Pra roupa Ah, você joga no tecido No guarda-roupa, né? Muito cheiroso Já tomei banho aqui, pessoal Mas assim, jogando na roupa Ele seca mesmo, né? Seca, não mancha Não mancha, né? É específico de roupa É que é importante isso, né? A gente saber dessas coisas Eu tô vendo aqui que tem até Se é ursinho ou é bem-estar O que é que é? É, essa aí é infantil Só é a marca, né? É, o bem-estar é a marca E essa é a fragança infantil Olha, o jogador bem Pra roupa de criança, né? Isso Pessoal, ela tem muita coisa aqui mesmo Mas é muito Tem até perfume ela aqui, tá vendo? Viu? Eu vou colocar aqui o número dela Pra vocês ligarem E tem também o Instagram dela Vocês entram aí no Instagram Olha aí, ó Tá? O nome da loja é Meu Cheirinho É César, tá bom? Minha gente, eu saí pra comprar um pão Batei um vento E onde eu vim parar? Dica de lavabo e banheiro Sempre organizado Comece pelo papel higiênico Sim, esse detalhe faz toda a diferença Porque é nesse detalhe Que você vai botar o perfume de interiores Ele vai ficar super cheiroso Quando colocado no papel Outra dica é sempre aromatizante E perfume de interiores Na mesma fragrância E o pulo do gato É virar as varetinhas Sim, são essas varetas Que vai perfumar tudo Coloquei aí sabonete líquido perolizado Fica lindo na embalagem E aí nesse algodãozinho De limpar a maquiagem A gente vai borrifar O mesmo perfume de interiores E colocar em pontos estratégicos Escondidinhos Gente, faz toda uma diferença Termina de decorar Borrifa tudo E seu banheiro fica sempre limpo Cheiroso e organizado Agora eu vou te contar uma coisa Tu chegar num lugar Usando um perfume desse aqui O povo te nota na hora Porque o perfume bom É esse aqui O povo te nota na hora 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 Pessoal, olha aí Coisa linda Olha aí Vinte e oito reais Lindo Vestidão Cada vestido mais bonito Mas ela tem muito Viu? Mas é muito mesmo Aqui é demais Olha esse aqui como tá lindo Tem no pipoquinha Olha esse verde aqui no pipoquinha Lindos Lindos E toda cor aqui Olha isso aqui pessoal Como tá bonito E barrinha Muito linda As cores delas Cada um mais do que o outro Aqui Olha essa cor aqui Lindo Pessoal, nós estamos aqui no galpão do polvão Esse aqui Esse aqui já é brilhoso Não sei se dá pra ver pela filmagem Ele é brilhoso pessoal Lindo Olha esse branco Olha esse branco Só tá lindo Em verde Cada um mais bonito que o outro Lindo Olha esse aqui De pipoquinha ainda Cada um Cada cor ainda Que ela tem ali Lindo mesmo Olha esse aqui pessoal 28 reais Tá barato demais Olha aí Tem também de bolinha Bolinha preta Ei Maler Qual esse tecido aqui É o Viscose Olha aí pessoal Que lindo Puxa só assim Puxa só assim Você vai ganhar propaganda Linda Linda mesmo É Olha aqui Pessoal Só 28 reais Gente pessoal Amo a bola Viu E essas daqui Estão lindas Essa cor De bolinha De bolinha Tem de bolas grandes Tem de bolinha pequena É Tá lindo Lindo mesmo E também tem estampada E eles são de manguinha Pessoal Aí tem estampada também Estampada De manguinha Aí a gente vai para o liso Olha esse liso Olha esse brilhoso Olha o tamanho desse liso Lindo né Lindo demais Tá linda Aí tem essa estampa Que é linda Olha aí Olha o cara De estampa Mais linda Que a outra Tem bastante Aí tem de alcinha também Aí tem o de alcinha né Com isso aqui Ela está De abelha Ela está Que o pessoal chama né Olha tem essa cor Tem essa Lindo Tem essa daqui Olha aí Cada um mais lindo que o outro Pode passar Pode passar Tem essa Olha aí pessoal Essa aí Linda Tem essa aqui Está muito bonito né Tem esse aqui ó Tem aqui ó De bolinha Ei Marleuda É 28 Qualquer um né É Qualquer um Tá bom Olha gente Tem aquela brilhosa Vem ó Linda Linda mesmo Muito linda Essa brilhosa Olha essa Essa aí Está linda Parece de onça né É O pé Está Marleuda Ela sabe Ela já é experiente Pessoal Marleuda Ei Marleuda Comprometa né É A mulher que veste Um sim Assim O que você acha É elegante É elegante É elegante Demais Mas só que Não é perigosa não A de onça Mulher de onça Depende como Um marido né É Reconhece isso aí Tem que ver isso Tem que tentar Onça mansa É Saia gente Olha Saia longa Saia aí Ó É mó sucesso Linda De quanto Marleuda 20 20 O pessoal não paga nenhum trabalho Olha Gente olha E tem ela assim ó Tá muito linda Ô Marleuda Vai esse que número É o 44 É o 44 Olha Olha essa cor aqui ó Como tá linda Olha aí Linda Mas vai a partir de que número Marleuda Assim ó Do 38 ao 44 44 né É Pessoal ela tem várias cores É muita mesmo É Tem Que tecido é esse aqui Não Saia é O linho O linho né Luna linho Luna linho Muito bacana Chiquerno ainda não Chiquerno mesmo Isso aí é Muito bonito Muito lindo Tem esses aqui também Esses aqui Esse aí tá de 28 De 20 De alta é 20 E de muga é 25 Pessoal Ó 20 reais É barato demais Pessoal 20 reais Oxi Olha aqui pessoal 20 reais É muito barato Puxi 20 reais Pessoal 20 reais Aqui na Marleuda Eu tenho de bolinha também Ó 20 reais Ai meu Deus Esse de manga É de 25 25 reais Olha aí 25 reais Tá linda Olha aí Ela tem cada cor Cada cor Que é o outro Puxi 28 esse longo No viscose Olha aí Olha aí Ó Cada um pessoal Mais bonito que o outro aqui Estamos aqui no galpão do polvão Olha que lindo Que lindo Puxi Vai lá abaixo Pra ninguém ouvir 28 28 28 é barato demais Pode Amor Vai passar Lindos 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 Olha aí 28 reais Olha isso aí Marleuda Você envia a partir Com as peças Não Quem manda é o cliente Quem manda é o cliente Aqui também Se quiser até uma peça Eu mando Ah tá certo Tu dá um preço só aqui Não tem isso não Muito bom Pessoal A Marleuda e a Marley Elas são irmãs Agora Pê-se em gente boa Elas E elas mandam a sua mercadoria Bem direitinho São parceiras do nosso canal Aqui há faz anos Gente fina Faz Viu pessoal Nem se preocupe Aqui Você pediu Sua mercadoria Vai Nem se preocupe Tem o jeito que pediu Chega lá Chega lá Porque aqui é direito Elas são muito direitos Aqui Diferente Francisco Diacis É diferente O número do O número do Começou no N Terminou no N Aqui o número do Eu achei legal É porque O meu nome Não tinha muita atenção Sabe Pessoal Nós estamos aqui Na E R.M. Ei Rosa Como é R.M. O nome? C.R.M.L C.R.M.L Pessoal O R é da Rosa E o M é do C. Como é o nome dele? C.R.M.L R de Rosa Maria Luiz E Luiz Miguel Legal Olha aí pessoal De 14 reais Tu é dedo É barato demais 14 reais Cada um Mais mil que o outro É no Liganete Tudo aqui é no Liganete Olha aí pessoal Lindo Olha isso aqui Como está bonito Essa estampa Ui Olha aí Olha o teu manitura Olha isso aqui Como está lindo Lindo Ela também tem blusinha Ela também tem blusinha pessoal Blusinha de 14 também Olha que lindo Tem PMG e GG Várias estampas Várias estampas Mas é muita estampa mesmo Olha aí 14 reais 14 reais para revenda Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Lindo 14 reais 14 reais 14 reais 14 reais 14 reais Várias estampas Várias estampas Olha as estampas Cada um Mais mil que o outro Olha as estampas Olha as estampas Mais mil que o outro Mais mil que a outra 25 reais Está de quanto Está de 25 reais Mas veste qual No marmo Está de 48 Olha isso Olha isso Você mandou um novo Está mais preço Está E esses aqui Esses aqui Estes aqui estão de 20 De 20 né Está lindo E esse macacão também 25 Lindo Mas esse macacão aqui Veste é um por saia Veste Está de 48 Está de 48 Bacana Olha aí Esse tem saia também De quanto 14 14 Lindo O sol aqui na rosa Cada um Mais bonito que o outro Muito lindo Aqui Lindo mesmo Olha essa aqui Como está bonita Que é para os sites Também Lindo Olha o macacão O macacão Está lindo Oxe Olha isso Se quer 25 Qual a numeração dele É o 48 Tem o tamanho muito É o 48 CRM Tem o número aí Número Tem vários números Tem vários Tem vários É Pode pedir qualquer um Tem esses números A rainha do Liganete Estou aqui com ela A rosa Lindíssima Modelando esse vestido Lembrando que esse vestidinho É tamanho único Veste até um 42 Tranquilo Rosa Dá uma viradinha Para as meninas Verem como está perfeito No corpo Gente Veste muitíssimo No bem Várias estampas E apenas A amarração Que você pode usar Justamente Do ladinho Esse vestido Apenas 14 reais Gente 14 reais Inclusive Tem muitas opções De vestidos aqui Saindo apenas 14 reais Estou deixando um link Estou deixando um arroba Para você mandar mensagem Para cá Pediu 10 peças Ela já envia Para qualquer lugar Do Brasil Já cheguei na CRML Essa fabricante especialista Em modelagem feminina Em modelagem feminina E olha que peça linda Que a Rosa está usando Esse vestido Mostra aí Rosa Gente Olha as costas Desse vestido Olha a estampa Maravilhosa Acreditem 25 reais E o mínimo É 10 peças Para qualquer lugar Do Brasil E qualquer longo Que você procurar Nessa loja Vai sair apenas A 25 reais No atacado O mínimo De 10 peças 10 peças variadas Aqui também Vocês encontram Peças a partir De 14 Então cuida Nesse link E fechar o teu pedido Chegou reposição Desse macaquinho Gente O queridinho Aqui na CRML Lembrando meninas Que o nosso preço É somente Para atacado Então se você Quer comprar Direito da fabricante Esse macaquinho Vira em rosa Para as meninas verem Veste muitíssimo bem Olha que coisa Mais linda Lembrando que Ela não consegue Garantir a estampa Mas as nossas Estampas são assim Maravilhosas Esse valor Apenas 14 reais No atacado Aqui na CRML Você vai encontrar Também vários Outros modelinhos Então olha Manda mensagem Para cá E fecha O teu pedido Manda mensagem Manda mensagem E aí 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 E aí